com a cantora. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Tambaú Notícias. Essa festa começa daqui a pouco, às nove e meia da noite. Eu tô com uma das atrações que vai abrir o Carnaval, o último dia do Carnaval lá em Cabedelo, Miramaia. Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Um beijo a todo mundo da TV, que sempre tem o maior espaço e o maior carinho comigo. Tô super feliz por a gente estar junto, eu junto com o Tchan, que dancei tanto na minha vida, né? Uma banda que todo mundo conhece, que todo mundo adora. E a gente fecha esse Carnaval de Cabedelo com chave de ouro. Eu tô achando maravilhoso. É o Tchan vem com muito axé. Mas antes disso, o que é que você vai levar para os foliões? A gente vai fazer a mesma festa bonita que a gente fez no Folia de Rua, que a gente vai levar muito pop para a Praça Getúlio Vargas e vai fazer a galera dançar muito, com muito pop nacional, com muito pop internacional. E eu espero que todo mundo cante muito e dance muito junto com a gente. O Carnaval é muito intenso. Como é a preparação para um artista que vai se apresentar e é responsável por essa animação toda? É, eu tô bem cansada já, porque o ritmo foi bem frenético já do Carnaval. Mas a gente sempre tenta tomar cuidado com a hidratação, principalmente, com nebulização, para quem faz o trabalho vocal que a gente faz. Alimentação, sou super preocupada com a alimentação, para que não dê nada de errado no estômago na hora que a gente vai fazer a festa. Mas estou super feliz, estou super empolgada, estou feliz e estou querendo trazer essa felicidade para vocês. E vamos fazer a festa junto, né? Então faz o convite aí para o pessoal. Vamos, gente, sai daí da cadeira. Vamos fechar esse Carnaval com chave de ouro. É o último dia. Então vem se jogar comigo aqui em Cavedelo. E o Tambal Notícias fica por aqui. Tudo que apresentamos é veja no Portal T5. Fique agora com o SBT Brasil.